Agora eu vou falar sobre Stake, e por que esse recurso aqui é tão interessante e tão útil. Se eu conferir aqui no nosso exemplo, aqui dentro de Resources, Views, Admin, Pages, Products Index, veja que nós incluímos aqui um script, ou seja, não é um script, é um style. Conferindo aqui no nosso código .apai, não control aqui para ver, veja onde ficou aqui o nosso style, ficou tudo desorganizado, porque a gente não definiu a estrutura correta para ele. Que situação que isso aqui é interessante no caso do Stake? Por exemplo, se você tem um estilo, um arquivo de CSS, de JavaScript, que vai ser útil em todo o seu projeto, você pode, obviamente, vir aqui no seu template, então o nosso template está dentro de Views, Admin, Layouts, App, e eu incluo aqui o nosso JavaScript, o nosso CSS, e faço ele aqui, ele vai funcionar para todo o nosso projeto. Porém, tem alguns recursos específicos, como por exemplo, o arquivo CSS, formatação CSS, arquivo JavaScript específico, eles serão específicos para partes específicas do nosso projeto. Nesse caso, então, o recurso de Stake é mais do que recomendado. Por exemplo, se eu quiser deixar o recurso global, obviamente, como eu disse, deixo aqui no nosso template. Caso eu quiser reutilizar ele, caso eu quiser usar ele em lugares específicos, para isso eu posso utilizar o recurso de Stake. Obviamente, aqui você também poderia definir um novo content, não tem problema, antigamente eu fazia isso, não existia o conteúdo de Stake, mas já há muito tempo que o Laravel tem isso, então eu utilizo o Stake também. Então, aqui eu defino a nossa diretiva Stake, defino o nome dela, por exemplo, Scripts, então todos os nossos scripts, genomicamente, de CSS, que eu quiser incluir, eu utilizo aqui no nosso Stakes, e eu posso passar aqui dentro do nosso Read mesmo um Stake chamado, por exemplo, Stiles, para me aplicar estilos específicos em páginas específicas. Então, como que eu injeto aqui, aquilo no nosso estilo? Aqui, eu dou um Ctrl X nesse cara, e agora eu faço aqui um Push, então eu utilizo a diretiva Push, então Push, And Push, onde tiver aqui Stiles, eu quero colocar esse estilo aqui, então você vai ver que ele vai incluir esse estilo aqui, exatamente aqui. Lembrando, como eu disse, aqui podia ser um arquivo de CSS específico, podia ser um arquivo no ACDN, podia ser um arquivo de CSS que está dentro do nosso próprio projeto, para você não ficar definindo essas formatações aqui, do jeito aqui. Vou trazer aqui o código fonte, só para ver, veja que já ficou organizado, já ficou de uma forma mais coerente, mais correta, e está aqui. E o mesmo vale aqui também para inserir o nosso JS, formatação que também continua ok. Por exemplo, eu quero colocar um JS específico nessa página aqui, porque ele é útil só para ela, para não ficar cargando em todo o nosso projeto. Então, para isso, eu pego aqui, coloco o nome do nosso stake, scripts, então aqui onde que tiver scripts, no nosso index.php, posso definir um novo push aqui, então eu quero colocar o control scripts, e aqui eu vou definir um script específico para essa página, faço assim, um script, e aqui eu vou mudar o background da página, por exemplo, Ok, vamos ver se nosso script aqui vai funcionar, atualizo aqui, veja que mudou perfeitamente o background da nossa página, obviamente eu posso colocar uma cor mais leve aqui, deixa eu só escolher uma nova cor aqui, na paleta de cores, Está aqui, então veja que eu incluí esse script aqui em específico nessa página, se eu estiver utilizando em outras páginas aqui, obviamente não vai aplicar essa formatação aqui, porque ela ficou específica nesse arquivo.